Fala galera, casal travinha na área. Nossa, é isso aí então, as news. Sem coronas, vírus, eu acho né, eu tô aqui resfriado, em princípio a Nath não teve nada de sintoma, mas enfim, aproveitando aí já dá uma coronada e te inscreve no nosso canal do YouTube, aproveita pra ativar o sininho de notificações e também seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Twitter, achei que me babar todo aqui. E também acessar o nosso site casal travinha.com.br. Além disso, tem a nossa lojinha lá né Nath? Tem sim, onde nós temos essa linda camiseta, temos também essa, temos nosso neoprene, temos a camiseta do rugby também, então é a travinha.com.br bar shop. Exatamente, camisetas, mouse, serigrafia, tá bom? Ajudem, comprem, porque se esse corona durar muito tempo, seja lá o que Deus quiser, não sei o que Deus for, porque vai melar o negócio pro nosso lado, pra todo mundo né? Mas eu tô falando, eu tô falando especificamente a gente, porque não teremos transmissões automaticamente, não teremos verba automaticamente, vai ficar difícil manter o site no ar. É complicado, mas é a realidade mesmo, por isso que a gente tá meio preocupado e meio chateado, mesmo assim, nesse período a gente vai tentar trazer aí novidades pra vocês, informações né? Também porque parou o mundo esportivo, tem tudo isso também, então a gente fica naquelas, tentando criar alguma coisa né? Vamos achar assim. Mas acontece né Nath, que nesse final de semana tivemos ainda competições de beisebol pelo Brasil Nath. Tivemos sim a primeira rodada do campeonato catarinense, por exemplo né? A Liga Catarinense começou nesse final de semana e tivemos aí duas etapas, duas rodadas acontecendo simultaneamente. Blumenau enfrentou o Brusque e venceu por 5 a 0, depois o Brusque venceu o Navegantes por 8 a 0 e depois Blumenau venceu o Navegantes por 10 a 1. Isso em um lugar né? Depois tivemos Joinville 5 a 4 em cima de Floripa, Floripa 16 a 1 em cima de Jaraguá e Joinville vencendo o Jaraguá por 13 a 3. Então tá, a próxima rodada aí será jogada dividida né? De forma dividida no dia 23 do 13 em Itajaí. E dia 5 do 4 em Joinville, isso claro até a segunda ordem. E por que que está dividida? Por que que está dividida? Eu sei por quê. Por quê? Porque vai ter o primeiro Shooters Training. Exato. Que a gente já divulgou aí né Nath. Divulgamos e hoje mesmo gravei entrevista também com o Roberto do Jaraguá Shooters né? Que é de Lins, mas joga do Jaraguá Shooters enfim. Pra pegar mais ainda, a gente já falou com o Renzo, mas também mais informações aí da clínica. Que então vai acontecer nos dias 28 e 29 em Jaraguá, aí com a parceria entre o Lins né, time de Lins. Aí o Betão, vai estar lá um super técnico né, um dos treinadores por exemplo, o Wilber Sakakura e o Iago Yamauchi. Aí pra fazer dois dias de puro beisebol em Jaraguá do Sul e expandir ainda mais e qualificar o beisebol catarinense que vem crescendo. Eu ia falar isso, vem crescendo muito com equipes, até o pessoal de Lins né, se impressionou muito com o número de equipes que tinha e ligas já, conferências né. Eu tava falando justamente com o Roberto agora e ele falou justamente isso, que foram bons jogos aí nessa primeira rodada do catarinense. Que tá tendo aí também, como é que vamos dizer, importação né, de gente de Cuba, né, de Venezuela. Então tá tendo uma modificação aí, um upgrade bem bacana no beisebol de Santa Catarina. Então isso aí na live, então a gente traz mais informações sobre a clínica. Exatamente, e também tivemos o campeonato de beisebol amador, jogos realizados pela categoria Double A, né, tivemos no final de semana retrasado a Triple A e neste Double A. Nath, vamos revezando aqui os resultados então, primeira rodada. Vamos lá então. O que aconteceu no campo lá do, não sei se teve alguma informação. Teve no Mienich sim, eu falei com o organizador né, teve no Mienich, na verdade foi uma determinação da prefeitura para os casos de eventos públicos, mais de 500 pessoas e eles poderiam definir se queriam ou não queriam fazer, ficava a responsabilidade pra eles. Então foi definido em todos aí os campos que iriam acontecer e aconteceram então todos os jogos normalmente. Bom, tivemos aqui Monarchs enfrentando o Niguelche, vitória do Niguelche pelo placar de 11 a 5. Exatamente, depois Underdogs e Monarchs, o Underdogs venceu por 4 a 3. Depois Niguelche enfrentando Underdogs, vitória do Niguelche por 15 a 5. Depois Blue Labels contra Sorocaba Eagles, vitória do Sorocaba, pro placar apertado aí, 9 a 8. Depois Sorocaba Eagles enfrentou o Pirates, vitória do Sorocaba Eagles por 18 a 8. Já o Pirates enfrentou o Blue Label e perdeu, também apertado aí 12 a 10. É, depois Highlanders enfrentando o Osasco, 16 a 4 pra equipe do Highlanders. E o Osasco enfrentou o Mavericks e venceu por 12 a 1. É, e fechando aqui então a listagem dos jogos, o Mavericks enfrentou o Highlanders, rapaz, vitória do Highlanders pelo placar de 26 a 1, certamente. Na quarta rodada ali, né? Obviamente, calar de game, né? Calar de game. Na quarta rodada, na quarta entrada. Na quarta entrada. Então, portanto, estes são os resultados do Campeonato de Beisebol Amador, também, né? Aí vamos saber como é que vai acontecer no decorrer dos passados dos tempos. É, o que ele me passou é que a princípio eles iam definir de novo, né? Iam conversar novamente aí, mas é possível que, né? Deu uma pausa aí, né? Bom, Liga Nordeste, segunda rodada, Recife e Mariners enfrentando o João Pessoa Bravos na ativitória do Recife por 10 a 6. No primeiro jogo, já no segundo jogo, o João Pessoa Bravos venceu por 13 a 4 no jogo que também foi, como é que ele me disse o Arthur, né? Com muita dificuldade, mas foi. Mas daí não foi por coronavírus, não. Foi por causa de chuva, né? Exatamente. Tava a previsão já, mas eles conseguiram ali fazer os dois jogos. Os jogos foram realizados na casa aí do João Pessoa Bravos, na Paraíba, e, portanto, essa foi a segunda rodada, né? E, bom, pra fechar aqui, essa onda, né, do coronavírus, a Federação Gaúcha de Rugby, hoje, a Nath, não sei se vai querer ler a nota, vamos trazer só num detalhe, eu acho, né? Um apanhado geral, né? Um apanhado geral. Bom, trouxe o comunicado, o Campeonato Gaúcho está suspenso, né? E também a Federação Gaúcha recomendou que os clubes não façam também treinamentos, né? Recomendou. Na verdade, eu venho acompanhando o grupo ali, os grupos já, os times por livre e espontânea vontade, por precaução, eles optaram já, muitos já não estão mais treinando também, pelo menos 15 dias aí não vão treinar, né? É, os três pontos estão recomendados aqui, destacados pela Federação Gaúcha de Rugby, em sua nota, né? Vamos botar aqui. Todos os campeonatos e atividades realizadas pela FGR estão suspensos por tempo indeterminado. A entidade seguirá monitorando as notícias, as decisões governamentais e as definições dos campeonatos de âmbito nacional, fazendo oportunamente uma nova avaliação sobre a retomada dos eventos estaduais, bem como as adaptações que, por ventura, sejam necessárias fazer, né? Realizar. E a FGR recomenda aos clubes e demais entidades fomentadoras do esporte no Estado que avaliem com a devida atenção a possibilidade de paralisação de suas atividades durante o período, de suas atividades durante o período, reforcem a orientação de medidas profiláticas ao seu pessoal. e também as medidas necessárias a serem tomadas em caso de suspeita de infecção. Exatamente. Quem assina a nota, então, é o presidente, diretor-presidente Felipe Menezes. Que será também... Entrevistado amanhã. Entrevistado, né? Para a live. Para a live de quarta-feira também. A gente vai procurar trazer isso, né, gente? Tem muitas coisas aí para a gente ir abordando. Então, aos poucos, nós vamos trazendo também aí essas informações para vocês, tá bom? A gente retorna, então, na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live. Está tudo suspenso, então, portanto, a gente está trabalhando, né? Vamos lá. Não vai ter transmissão, né, nos próximos finais de semana. Enfim, uma coisa que está bem chateada. Estou aqui ainda com um pouco ainda fanho. Não é corona, assim eu espero, porque senão já estaria também, né? Enfim, já falei isso. É isso aí. Tá bom, gente? Então, tá quarta-feira, às 20 horas, a gente volta à nossa live Facebook e contamos com a audiência de todos.